Estou aqui no BloxFruit, galera, e descobri algumas coisas sobre essa nova atualização que chegou aqui no BloxFruit, tá bom? Na verdade, do Update 20 aí, e vou estar falando pra vocês, mas antes, galera, comenta o seu nome aí no Roblox, porque eu vou escolher uma pessoa pra ganhar uma fruta permanente aqui no BloxFruit. Isso é muito fácil, é só você comentar o seu nome aí no Roblox e eu vou estar escolhendo uma pessoa, tá bom? Vocês podem ver, eu tenho Leopardo, Dragon, Buda e Ghost permanente aqui no BloxFruit, tá bom? E galera, seguinte, eu quero ver quem consegue deixar o like e se inscrever no canal em 3 segundinhos, tá bom? 1, 2, 3, muito obrigado, quem deixou o like se inscreveu. E agora aqui é o seguinte, teve o Update 20, nesse Update chegou bastante coisas, depois teve o Update de Halloween que chegou muitas coisas também, mas pouquíssimas pessoas estão sabendo sobre isso daí, e eu fiquei sabendo porque eu vi um youtuber gringo fazendo isso daí, e aí que eu falei, não é possível, não acredito nisso, realmente aconteceu aqui no BloxFruit, tá bom? Eu falei pra vocês de uns baús, que é o baú mítico, isso mesmo, galera, eu vou mostrar pra vocês aí, ó, esses baús que vocês estão vendo aí, tá bom, ó? E nesses baús realmente é possível aparecer aqui no BloxFruit. Tem um jeito de conseguir ganhar, que eu já expliquei em um outro vídeo, mas nessa atualização que teve do Halloween, eu descobri um outro jeito pra estar conseguindo ganhar também, na verdade, pra conseguir spawnar esse baú, porém, é muito difícil. E eu descobri outra coisa também, tem vários outros jeitos pra conseguir spawnar esse baú, mas um dos jeitos que eu consegui... Calma aí, o que que tá acontecendo aqui? Do nada, não entendi nada que tá acontecendo aqui, que isso? Calma aí, calma aí, não, não, não. Até pra mim aqui, que não fiz nada, aconteceu isso daí. Calma aí, como é que faz pra mim conseguir? Não, não é que não, aqui também não. Ah, eu sei lá, mas tudo bem. Eu não quero perder aqui agora, não. Na verdade, eu vou fazer o seguinte... Eu nem sei mais o que eu tava falando depois disso daqui. É do novo baú, né? É o seguinte, pra spawnar esse baú, tem um outro jeito que eu consegui descobrir. Você precisa derrotar 10 mil... É, como é que é o nome? Desses... Aqui, ó, desses NPC aqui, tá vendo, ó? Que eu não sei o nome. 10 mil, galera, é muito difícil? Com certeza é muito difícil, mas tem isso daí também. Se conseguir derrotar 10 mil desses NPC aqui da atualização de Halloween, aparece o baú mítico, galera. É isso mesmo. Isso daí eu fui descobrir... É, calma aí, tem uma... Beleza, é sério isso? Eu pensei que era um NPC, mas é um player. Foi mal, não? Agora já era. Que isso? Agora não vai ter jeito, não. Vem aqui, toma essa. Calma aí que eu já vou explicar melhor pra vocês aí, galera. Dois? Eu tô sozinho aqui, ainda não dá muito certo, não. É, não foi dessa vez que eu consegui vencer. Mas tudo bem, galera. É isso daí que eu falei pra vocês mesmo. Tem um outro jeito aí que você consegue... Spawnar esse novo baú mítico de fruta permanente aqui no Blox Fruit. Porém, é muito difícil. Você tem que conseguir derrotar 10 mil, galera. Sabe o que é 10 mil NPC daquele dali que vocês viram? Realmente é muito difícil, porque você vai ter que... Ó, vou fazer as contas. Você vai ter que encontrar 3 mil baú. Mais de 3 mil baú daquele dali do evento de Halloween. Ou seja, realmente é muito difícil. Ué, o pessoal tá me seguindo aqui. O que que tá acontecendo? Eu não tô entendendo mais nada. Eu quero coletar a fruta que apareceu aqui pra mim. Mas não sei se eu vou conseguir não, porque tá a galera vindo aqui aonde eu estou indo. Mas tudo bem. Fazer o quê? Ou tem problema. Ah, tem outra pessoa indo ali também. Eu não sou a única pessoa com notificador de frutas aqui no Blox Fruit. É, a pessoa conseguiu coletar. Fazer o quê, né? Não tem muito o que fazer. Bora teleportar pra onde eu estava. Vai ser muito mais rápido. Pronto. Ah, na verdade eu tenho que ir pra lá pra fazer a missão. É, eu tô nessa ilha, galera. Por quê? Porque estou em busca de finalmente conseguir o level máximo. E tá demorando muito. Mas vamos lá. Um outro jeito de conseguir também os baús míticos de fruta permanente é se você conseguir spawnar. Eu acho que é os baús normal, galera. Mas não sei quantos que é. O jeito que eu descobri foi do evento de Halloween. Se você conseguir derrotar 10 mil NPCs daquele que vem naquele baú que aparece depois que você coleta o baú. Você consegue spawnar um baú mítico. Ou seja, é muito difícil, galera. Muito difícil mesmo. Eu só quero ver. Eu já consigo fazer essa missão? Consigo. Eu tô nessa missão aqui. Pronto. Bora completar a missão. Nem sei o que o pessoal tá falando aqui, galera. Não entendo. Acho que o pessoal é gringo aqui. Sinceramente eu não sei. Não tô entendendo o que eles estão falando. Bora ver o que eles estão falando aqui. Ah, ele quer fazer... Não! Ele perguntou se eu tenho spirit pra fazer trade. Mas eu não tenho. Calma aí. Eu preciso enfrentar os NPCs aqui, ó. Porque eu estou em busca também de conseguir o level máximo aqui, galera. Eu já vou ser derrotado aqui. Não é sério isso, não é? Quase que eu perdi. Calma aí. Calma aí. É só eu vir aqui, ó. E ficar mais longe. Eu nem preciso ir pra perto. É só eu ficar aqui longe, ó. Eu sempre esqueço disso daí. O jeito mais fácil de conseguir level aqui, eu sempre esqueço. O que que tá acontecendo aqui? Vou mostrar pra vocês uns códigos que tem aqui também no Bloxfruit. Que pouquíssimas pessoas estão utilizando aí, tá bom, galera? Eu só quero completar essa missão. Por quê? Porque eu tenho quase certeza. Quando eu completar essa missão, eu vou... Conseguir, talvez, ir pra uma outra área. Ou não. Eu não sei se é 50 em 50 level. Ou é 25 em 25 level que eu consigo ir pra próxima área. Mas eu acho que eu vou continuar nessa área até 1850, né? Meu level 1850 aqui no Bloxfruit. Bora ver. Não, nova missão. Agora eu consegui ir pra um outro lugar? É lá pra longe. Bora. Bora continuar completando as missões aqui. Eu já vou mostrar um código aqui pra vocês que tem aqui no Bloxfruit, tá bom? Vou mostrar um código de duas vezes mais level, galera. É esse daqui, ó. Pronto. Esse código aqui você consegue duas vezes mais level. Pra mim, apareceu que eu já utilizei o código. Mas pra vocês vai estar funcionando aí, tá bom? Consegui ganhar uns pontos. Eu vou colocar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Tudo certo. Tudo certo, agora eu quero ir pra essa... Eu pensei que eu ia pra uma outra área, mas não. É só um outro NPC pra mim conseguir mais level. O pessoal tá me seguindo aqui. Eu não tô entendendo nada do que que tá acontecendo. Mas tudo bem, né? Tudo bem. 1825. Eu preciso derrotar... Eu não sei qual NPC que é. Ah, esse NPC aqui... Sai! Calma. Pronto. O que que ele falou aqui que eu não vi. Calma aí. Bora ver o que que essa pessoa falou. Eu não sei, galera. Não tô entendendo. De verdade mesmo. Eu não entendi o que aquela pessoa falou. Mas tudo bem, porque... Depois eu falo com essa pessoa aí. Bora. Mais um pouquinho de level. É o que eu preciso conseguir. E galera, se vocês já conseguiram encontrar 3 mil baús dessa nova atualização aqui do Blox Fruit, e conseguiu derrotar todos aqueles NPCs, comenta aí. Tá bom? E comenta se realmente apareceu aí. Quer dizer, deve ter aparecido realmente o baú mítico. E comenta aí como é que foi isso daí, galera. Eu vou tentar completar essa missão depois. É muito difícil encontrar 3 mil baús pra conseguir derrotar 10 mil NPCs daquele dali. É muito difícil. Muito difícil, Memé. Parece que é algo... Como é que eu posso dizer? Sei lá. É difícil. Mas eu vi que o pessoal falou que realmente tá acontecendo isso daí. Na verdade, eu vi uma pessoa fazendo isso daí e deu certo. A pessoa demorou muito. Com certeza, né? Porque pra encontrar 10 mil baús não é nada fácil aqui no Blox Fruit. Mas tudo bem. Pronto, eu acabei de falar com o pessoal que tava aqui, né? Demorou um pouquinho? Demorou um pouquinho. Mas eu consegui falar com eles aqui, né? O que eles estavam me perguntando. Mas tudo bem, porque agora... Eu quero conseguir level! Conseguindo level. Vou conseguir o level máximo. O level máximo agora é 2.550, né? É bastante, galera. Cada vez demora mais pra mim conseguir o level máximo. Até porque cada atualização eu acho que aumenta o level máximo. Antes era 2.450 o level máximo. Agora é 2.550. Mas tudo bem. Pelo menos nessa nova atualização chegou um outro jeito. Pra conseguir o baú mítico de frutas permanente. Aqui no Blox Fruit, né? Bora vir aqui. Vou completar mais uma missão. Cada missão que eu completo, agora eu vou conseguir 2 level, né? 2 level e meio, mais ou menos. É. Não sei se é bastante ou não. Mas tudo bem, porque agora eu vou conseguir 3 level. Mas mesmo assim, galera. Demora muito pra conseguir level no Blox Fruit. Mas é o único jeito, né? Fazendo as missões que aparecem aí. A cada level as missões vão mudando. E com isso daí você vai conseguindo fazer as missões. Depois eu vou ter que enfrentar o boss. Nem sei na onde é. Deve ser em algum lugar por aqui. Mas tudo bem. Bora só completar mais essa missão aqui. E é isso daí, galera. Eu queria mesmo era falar pra vocês aí. O que eu descobri de como spawnar. Esse novo baú mítico de frutas permanente aqui no Blox Fruit. É um jeito muito difícil. Mas tem outros jeitos também de conseguir. Não é só esse jeito que eu falei pra vocês. Tem outros jeitos também. E se eu descobrir depois, eu falo aí pra vocês, tá bom? Calma aí. Agora eu vou conseguir, eu acho que 3 level, né? É isso mesmo. Mas tudo bem, galera. Não esquece de comentar o seu nome aí no Roblox, tá bom? Que eu vou escolher uma pessoa pra estar ganhando uma fruta permanente aqui no Blox Fruit. Tá bom, galera? Agora eu já completei a missão aqui. Consegui bastante level que era o que eu tava querendo. Mas tudo bem, galera. É nóis. Tamo junto. Falou! Falou! Falou!